Vai! É o quê? Deixa eu deixar aqui no topo Deixa eu deixar Coladão e sabotagem é o rap É o funk O que vocês querem ver? É o funk Na verdade é o rap É o funk O que vocês querem ver? Funk, zamp, zamp, zamp Tipo assim Pode ter certeza mano Tem um fã clube é de internet Onde eu mato o cab e o gris Mas talvez são de P.O.S Quando você tem certeza aliada Eu mando um papo que é tu Mando tu é clichê pra caralho Com certeza você vai perdendo essa bambu Mas mano Deixa eu te falar Tem um papo aqui É turismo Brasil 24 GTA Tô piquito e dentro Falando com a biquita Mas mano deixa eu te falar As ideias Mando é clichê Tem certeza que na rima Mando tu já perdeu no proceder É tipo assim Deixa eu te falar Hoje tu toma um cacete É corrente de prata Mas deixa sua aqui A corrente de prata fica aberta Oooooooooooooooo Eu não deixava 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 Eu sou cristaliceiro, tá ligado, camarada, showbusto, Gustavo, até Gustavinho Eu imito o Kevin e o Chris, essa vozinha, cê parece o Kevinho Tio, tipo o Kevin, tá ligado, não se esqueça Why? Mas eu não amasso a placa, bicho de teto e amasso cabeça E você não pegou, camarada, fazendo cristaliceiro, eu recaíta Por causa do SJ, é sensei, mas o código tá só cima Que você não vai virar de mim, tá ligado, é abaculente Faço o cristaliceiro, tipo assim, velho, voo, C.A.G. Já tá levantando a mão, faço o cristaliceiro, meu instrumental Tá aqui, camarada, cê vai pro hospital, cê não ganha nem com o parafalo Aí, rapaziada, muito barulho e energia nas votações que vocês iriam fazer, certo? Quem começou, a quem terminou, muito barulho para os manos, calma Muito barulho para as irmãs do Mano Félix Muito barulho para as irmãs do Mano Guto Mano Guto, 1 a 0, que terminou comércio, pode morrer Muito barulho para as irmãs do Mano Guto Ahhhh, 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 ahm... Ahhhh, ahm, ahm, ahm quáchap É só levar na paz, pô listen,елю para o chart Que é prata, cê não tem nível pra tá aqui Já vai levando a mal, camarada Pega agora o emprego Acha que suave dá É feita em nenhum desenho Eu posso falar de desenho, não falo de TV Na verdade meu parceiro toma ar, choco na nuca É verdade, tipo um perter fã Você me ganha no treco, a terra do zonca Essa cê não pega, então cê arrega Até que nós tem resposta também Na verdade, camarada, aquela rima até é no bus Coop pai, é que vem a trem Isso que eu vou te falar, na verdade, camarada Muita calma, tem trem, tem vaca Só que hoje vai vacar sua alma Gente de resposta, mano Félix Pode nos bus Aí geralmente eu sei se passando a energia Fazendo seu apoio Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Fala de prata, o seu papo é meio exquisito Tu é prata no freestyle Contente, mano, não é nada mais que isso Faz que se esqueça, mano Que você não manda bem É que esse mano aqui Pode ter certeza que freestyle não tem Mano, deixa eu te falar Falou de Kevin, pode ter certeza Não pega as ideia Ele fala de Kevin Tomou um head, ficou louco No banheiro da feta Mano, pode ter certeza Oh, aliado, que freestyle não tem É que veio com o brinquinho Pode ter certeza, o brinco cai também É, deixa eu falar o papo Aqui, mano, aqui vai com o vento Seu brinco vai cair E vai se abaixar junto com o teu talento Vencerou 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 Não tem o nome, rapaziada Vamos fazer a votação rapidamente Quem começou aqui, terminou Muito barulho para as irmãs do Guto Vamos botar aquela palma Muito barulho para o Félix Uma mão para o Guto, rapaziada Uma mão para o Guto Três mãos para o Guto Uma mão para o Mano Félix Cadê o terceiro? Terceiro, terceiro, terceiro Que começa, que termina Mano Félix começa Mano, o Guto termina Vocês definem a vibe Quem que é terceiro, muito louco, grita o quê? Bate cabeça no trap Bate cabeça Como foi o familiar geral gritando porra Bate cabeça no trap Bate cabeça no trap Bate cabeça no trap E geral vem Bate cabeça no trap Bate cabeça no trap Bate cabeça no trap Pode ter certeza falando que no trap Félix tá rimando o mano nesse caô Bate cabeça no trap 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 Sem moda de faz um frio É isso aí meu irmão Sei que cê não é imigino É bate de cabeça, bate sua cabeça no chão Pega na levada, então aumenta o mic Se tiver agora eu devo até ruim, é óbvio Na verdade cê falou até do meu brinco Ela tem luz, só que eu tenho brilho próprio Tio, essa você não pega, rima que arrega Demorou agora é menor do chá Ou menor da FG Porque eu sei que o número que você inveja Você não consegue fazer isso Rap nunca mais vai ser o seu serviço Jamais leva na mal, eu deixo a microfona Dá bem na sua cara, fala que é uma bisco Se eu vou, eu não invejo, tá ligado? Suas ideias não é perfeça Se eu invejar sim, o seu clã Pode ter certeza, meu mano, eu tava na merda Mano, aliado, tu não tem proceder Mano, se eu invejar o seu clã Pode ter certeza, vai ser no dia que eu morrer Então comercialização demorou Vou falando, eu sou verdadeiro Se você tiver, meu clã vem na merda Você ia vender e ganhar muito dinheiro Tio, isso que eu falo pra você Pega agora o meu irmão Sei que você não tem o proceder Hoje em dia, rap é só comercialização Tipo assim Deixa eu te falar desse produto É, seu rap é uma bota Mas não é caro, mano Seu rap não é adubo Mano, deixa eu falar É ok, ok? Pode ter certeza que no lead do trap O flex já te matei Se lhe soltasse um rap com empresa Se liga, mano, que eu vou falando É no free Se você tivesse empresa de rap Eu sei que você não era um bom MC Mas eu vou te falar Demorou eu agora independente Na verdade, mano, eu vim pra te matar Você pode ser patrão, só que o Guto é gerente Vamos pra essa batalha Ai, rapaziada Tio começou, é quem terminou Muito barulho, palmas para as rimas do Félix Muito barulho, palmas para as rimas do Guto E uma mão para o Félix Uma mão para o Félix Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete, 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 sete Sete mãos para o Mano Félix Uma mão para o Mano Guto Uma mão para o Mano Guto Um, dois, três, cinco, seis Seis a sete, né? Mano Félix, próxima a semana Por um, hein?